Música Música A gente tá queimando o chão aqui. 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 Eu tô aqui na mão, eu consigo girar ela de forma mais suave. A gente tá queimando o chão aqui. 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 A gente tá queimando. E aí A gente tá queimando. A gente tá queimando. E aí A gente tá queimando. 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 A gente tá queimando.